Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs, aqui na RedeTV, sempre com receitas gostosas. Hoje, como eu sempre falo, não é diferente. Bom dia, Renato. Bom dia, Edu. Bom dia. Ó, a gente faz receitas também pra você que tá com a grana curta e tal. A gente hoje vai fazer uma sobremesa muito gostosa de banana, é uma torta de banana maravilhosa com creme branco, embaixo uma banana, lembra aquela banana caramelada, né, Renato? Exato, mas é muito boa. Por cima, um merengue. Essa sobremesa, se a gente analisar, pelo menos dá seis porções ali, né, você consegue fazer com R$ 18,80, ou seja, uma sobremesa pra família por R$ 18,80 e a gente vai fazer um estrogonofe completo. O estrogonofe, que vai ser de frango, feito com sassame, que é uma parte muito gostosa do frango, vai fazer a batatinha e vai fazer o arroz. Pra família também, seis porções, a gente consegue fazer tudo, a batata, o arroz e o estrogonofe por menos de R$ 30,00. Ou seja, esse é o custo dos ingredientes pra você ter uma ideia, ou seja, com, vamos somar os dois aqui rapidamente, R$ 48,80, você faz um almoço completo com muita qualidade, né, Renato? Exato, com uma sobremesa incrível e com a melhor batata frita caseira do mundo, batata palha, hein? Ó, batata palha, tem gente que faz essa batata pra vender. Eu tenho um amigo lá em São Roque, se ele ver essa batata, ele vai querer fazer pra vender. Nós vamos pra um rápido intervalo, a gente já volta, fica com a gente, até já. E a gente tá de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência, com o Renato e com a Fê. Fê, que prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, tá aqui sempre. E a gente vai, a partir de hoje, pegar suas dúvidas de casa, mande também pelo WhatsApp, Fê. Exatamente, 11994652423. Eu vou dar voz a vocês, então mande suas dúvidas, suas sugestões, as suas perguntas, manda sua foto assistindo o programa, que eu repasso pros nossos chefes e eu vou... Deixa comigo, deixa que eu vou, como eu disse, dar voz a vocês. Manda tudo pra mim, que eu repasso pros meninos. E é o seguinte, Fê, vamos começar a fazer no estrogonofe. Preste muita atenção, a gente vai fazer o arroz, o arroz tá cru, pra você que não sabe fazer, vai aprender a fazer também. Vai fazer o estrogonofe de frango e segundo o Renato, a melhor batata palha do mundo, e ele fala a verdade, você vai aprender a fazer tudo isso, seis porções, por menos de 30 reais o custo dos ingredientes pra essa receita. Vamos começar com o arroz? Vamos, sabe o que é? Falar desse que eu aprendi essa receita da batata palha, eu nunca mais comprei. A batata. É, porque ela fica, a batata palha já pronta, ela fica boa, ela dura uma semaninha assim, hermeticamente fechada. Eu confesso que eu já fiz, mas você sabe que muitas vezes, como não dá tempo da gente fazer tudo, eu acabo comprando também. Ah, tem gosto e dá pra fazer. E vai dentro da necessidade de cada um. Aqui, pra começar o nosso arroz, a gente vai colocar meia cebola e dois dentinhos de alho. E eu vou te ensinar o truque do sassame. A partir de hoje, ó, por exemplo, hoje é um dia interessante que nós vamos fazer duas receitas. O estrogonofe, que tá junto nessa receita, o arroz e a batata palha, certo? Por menos de 30. E um doce por 18 reais, que é o doce de banana. Então, embaixo tem a banana, por cima um creme. Incrível, um creme de confeiteiro, facinho de fazer. E, depois por cima, o merengue. Exato. Então, aqui colocamos meia cebola, dois dentinhos de alho. E aí, a gente dá essa refogada e depois vai colocar o arroz. Exato. Agora, para tudo, Fernandinha, você de casa, vocês vão aprender a fazer o truque do sassame. Sassame, a gente não vai dar nenhum golpe no sassame. Mas é o seguinte, o sassame lembra, e muita gente no Japão considera demais o sassame, como um filé mignon. E tem algumas coisas, muitas vezes, no frango que a gente não consegue tirar. É difícil. Para você, se for com a faca, você vai perder metade do sassame. Então, preste atenção nesse truque. Ó, parece que é complicado, mas não é. Aqui dentro, tem essa partezinha aqui, que é uma fibra, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? E é difícil. Se você for tirar com a faca, você vai detonar o sassame. Presta atenção nessa dica. Você vai pegar aqui e vai segurar com a ponta do dedo. Vai pegar um garfo e vai fazer isso aqui assim, ó. E daí, você vai fazer isso. Olha o que você faz, ó. O sassame permanece inteiro. E você tira toda essa parte da fibra aqui, ó. Que você não conseguiria. E muitas vezes, até para cortar, é difícil, ó. Então, ó. Fazer mais uma vez, hein? Gostou, Dioguinho? Fala aqui comigo, para ver se você gostou. Beleza. Estou te ouvindo. Ó. Aqui, de novo, ó. Pegou aqui. Vamos pôr em truques e dicas especiais daqui, ó. Gostou, Marcos? Tá vendo aí, ó? Ele sai inteiro, ó. Não tem truque, não tem nada, ó. Tá vendo? Sai inteiro. A partir de hoje, e a gente fez uma pesquisa. É engraçado. Muita gente não gosta do sassame por causa dessa fibrinha no meio. Você pode tirar fácil, ó. Vem aqui, ó. Com um garfo só, hein. E puxa aqui, ó. Pega aqui. Opa. Ele é escorregadio. Faz parte, ó. A gente tá ao vivo. Né, Rê? Exatamente. Segura aqui, ó. Gostou, Fê? Eu fiquei chocada quando eu vi você fazendo. Legal, não é? Pronto. Essas coisinhas são simples. Na culinária tem muito isso, né, Rê? Exato. Alguns truques que são fáceis. Que deixam a nossa vida mais fácil e a preparação final melhor, né? Como, por exemplo, a que você tá fazendo, vai deixar seu estrogonofe de frango, frango ainda mais macio. Aqui, ó, eu vou cortar em cubinhos o frango. A gente tem 600 gramas de sassame. E você pode usar esse corte que você fez pra cortar exatamente no meio. Então, vai ser um estrogonofe de sassame, que é essa parte do frango. Que no Japão, quando eu fui cozinhar lá, eu fiquei impressionado como o sassame é valorizado. E aqui, muitas vezes, a gente não dá tanto valor. Então, se tiver alguma fibrinha, pode tirar, não tem problema. Eu prefiro sempre fazer desse jeito, sem essas fibrinhas. Aqui, onde a gente tirou aquela parte do meio, ó, ela fica íntegra, a peça, ó. Mas ela fica cortadinha já no meio. O que que acontece com isso? Facilita na hora de cortar. Você pega aqui, ó, corta exatamente aqui, ó. Já tá cortado aqui, ó. Você vem até o final, corta e vai cortando os cubinhos pra gente fazer o nosso trogonofe, então. Você que tá acompanhando a gente, quer mandar alguma dúvida? Fernandinha já tá aqui. 11-9-9-4-65-24-23. Já temos uma dúvida bem curiosa aqui, inclusive, do Kevin, de Blumenau, Santa Catarina. Ele tá querendo saber se no lugar do frango, ele pode usar porco. Pode. Aí, Rê, que parte do porco você gostaria, ou... A gente já fez com muitas partes, né? Exato. Mas com qual parte você gostaria de fazer um trogonofe? Do mesmo jeito que a gente vai fazer essa receita, a copa lombo é uma boa opção, porque ela é macia. Copa lombo. Copa lombo. E daí... Anota aí, Kevin. Copa lombo. O que você pode fazer? Pode fazer com a copa lombo. Daria pra fazer com o filé mignon, filé mignon suíno. É mais barato que o filé de carne vermelha, então dá pra fazer também. Fica muito bom. A gente já fez de linguiça também, que é uma delícia, também meio econômico. Com linguiça é uma delícia. Aqui, ó, nessa frigideira, nós vamos... Pode aquecer, Rê? E aí, o que a gente vai fazer? Podemos colocar um pouquinho de azeite já no próprio frango. Então esse frango que a gente tem aqui, eu posso colocar aqui, ó. Coloco, volto com ele pra cá e a gente já tempera ele aqui, ó. Posso colocar um pouquinho de azeite aqui. Rê, passa o azeite pra mim, por favor? Claro. Ah, eu coloquei um pouquinho aqui também, tá? Perfeito. Perdão. Joga aqui, imagina. Edu, só pra falar, aqui a gente só tá com arroz branco e tem um truque legal também pra ele ficar soltinho, é que eu frito ele até um ponto antes de começar a dourar e com cuidado pra não desmanchar o grão. Então eu perco um tempinho nessa primeira fritura aqui, que é importante pra ele ficar os grãozinhos soltos. Perfeito. Vamos usar páprica defumada. Quem quiser usar a picante, pode usar. Quem quiser usar a doce, pode usar. E já colocamos direto aqui no frango, ó. E aqui, o que a gente faz? Você pode misturar com a ponta dos dedos já, ó. E vai dar muito mais sabor. Na frigideira, a gente colocou um pouquinho de azeite também. E aí a gente vai colocando o frango desse jeitinho aqui, ó. A frigideira já tá quente, ó. E ali o Rê vai colocar água, vai completar com a água. Você tá acompanhando uma receita de estrogonofe por menos de 30 reais, preço calculado aqui pra São Paulo, onde o Renato faz compras. Aliás, esse é um quadro legal. Vou falar com o Neto, com a Nicole e com o Juca. Esse é um quadro legal pra gente ter no supermercado. Por quê? A gente vai... Você que tem supermercado, ó. Que dica legal. A gente, às terças-feiras, faz uma receita que é uma receita pra família, ou seja, uma receita grande. Na verdade, hoje nós estamos fazendo duas. E aí você pode apresentar o seu mercado pro público aqui na RedeTV. E a gente vai, com certeza, vender esse quadro pra um supermercado. Imagina, já colocar os produtos em destaque pra fazer a receita mais fácil. É, já tô... E eu tô indo além. Eu tô pensando já o quê? Sabe o quê? Que hoje em dia, com entrega, com tudo, a pessoa pode receber o prato que eu tô fazendo na casa das pessoas. Eu vou promover uma gincana com o Juca e com a Nicole. Os dois são os diretores comerciais aqui da RedeTV. E aí cada um vai sair pra um lado. Entendeu? Muito bom. É boa a dica essa. Gostei. Gostei. Aí, aqui colocamos o frango desta forma aqui, ó. Eu ia chamar a atenção de uma coisa que a gente não fez ainda. O quê? Não mexemos o frango. Isso é bem importante pra criar aquela crostinha caramelizada, né? Perfeito. E deixar ele suculento. Ó, espalha ele aqui e deixa ele aqui que eu já venho. Você que tá acompanhando a gente, ó. O frango, não fica mexendo ele. Porque se você ficar mexendo, ele vai soltar líquido. Então, a gente não pode fazer com que ele solte líquido. Deixa ele aí. Não fica ansioso. Certo, Renato? Exato. Eu tô só aqui espalhando, tá? Parece que eu tô mexendo, mas eu não tô não. Não mexa no frango. Como é que o Delmas fala? Não mexa no arroz. Não mexa no arroz. Então, não mexa no frango. Inclusive, eu não mexer aqui também, não. Pessoal, quem aí quer mudar de vida? Hoje, com o palpite do milhão, é possível. Basta você escanear o QR Code na tela. Você pode ganhar um milhão de reais em prêmios incríveis todos os dias durante a nossa programação. Tem diversos vale-compras da Polishop, da linha iChef, que são espetaculares. Moto, celular, Samsung e até camisetas de futebol americano. Tudo isso por apenas cinco reais. São só cinco reais pra você se tornar um milionário. Basta acessar o QR Code, inserir o número do seu celular, escolher quantas semanas quer concorrer, fazer o Pix e pronto. Palpite realizado com sucesso. Então, você tá esperando o quê? Não perca tempo. Mire agora o seu celular no QR Code e faça parte do palpite que mais premia no Brasil. É o palpite do milhão ajudando você a realizar seus sonhos. E aí, agora a gente tá ouvindo o frigir aqui, dessa frigideira. E esse arroz que você tá vendo, tá sendo feito na panela que nós já vamos mostrar. Nessa panela incrível da Polishop, olha só. Posso dar uma dica aí? Diga. Ó, a gente tem aqui, sei lá, uns 40 pedacinhos de frango. Olha aqui, Fê. A gente pode, ó, fazer o seguinte. Pode ir virando assim, assim, assim. Pronto. Aí, os que não virarem, você pode virar. Pronto. Aí. Olha que bonito que tá. No ritmo, hein? Ó, fizemos bastante coisa, hein? Ó, dona Fernandinha, ó, aqui, pra fazer o seu estrogonofe, demos essa douradinha. Essa douradinha é importante, Fê, porque ela pega sabor. Exato. E não perde líquido. É isso aí. Não fica aquele estrogonofe que é seco por dentro dele. Então, aqui, ó, colocamos uma cebola pra refogar e colocamos um ou dois dentinhos de alho. Eu conheço muito bem essa menina aqui, aqui, a meu lado está aqui, a Fernandinha. E ela já anotou várias perguntas. Já. Aliás, eu ouvi a sua voz ontem no TV Fama. Exato. Tô lá e cá. Narrações incríveis. Que bom. Gostei. Favê, muito obrigada. Eu já reconheço a sua voz de longe, ó. É isso. Diga aí. Ó, não esquece, quando você for mandar o seu WhatsApp, mandar a sua pergunta aqui pra gente no 11994652423, se identifica, coloca seu nome de onde você é e também manda sua foto. Pode mandar sua foto. Posso mandar mais uma dúvida aqui, que muito me interessa? O Germano, de Teófilo Ottoni, Minas Gerais, ele perguntou qual a melhor forma, depois que esse estrogonofe maravilhoso estiver pronto, lindo, incrível, qual a melhor forma da gente congelar ele, né? Congelá-lo pra gente poder fazer marmita. Eu vou marmiteira, gosto de fazer marmita e levar pra cima e pra baixo. Então, qual a melhor forma da gente fazer isso? Ó, eu vou falar hoje, porque já foram nossos clientes aqui na RTV e vocês têm que voltar pra cá. Quero mandar um beijo pra todo mundo da vida, vocês têm que voltar. Primeiro, usar uma embalagem boa. Isso é o mais importante. Porque você, quando vai transportar, quando você vai entregar o seu produto, tem um produto de qualidade e que conserva realmente o alimento. Segunda coisa, você separa os ingredientes que você tá fazendo e deixa esfriar. Nunca congela ele quente. Muita gente na pressa faz ele quente. É isso aí. Uma outra dica, colocar menos alho, né, Rê? Ou até menos cebola também. Ou até utilizar os temperos em pó também, que são bem bons. Vamos, assim, alho e cebola em pó, você vai garantir que vai durar um pouquinho mais, porque tem menos umidade. É a água que faz o alimento estragar. Você gosta de uma pimentinha? Eu gosto também. Nossa, meu nome. Mas se eu for recomendar pra vender, eu recomendaria sem pimenta. Aí dá pra fazer, sabe o quê? Uns molhinhos de pimenta e vender também isso à parte. Porque daí quem gosta de pimenta vai sempre comprar. Gostei. Porque eu sou daqueles que compram também. Gostei, gostei. E aí, ó, aqui o nosso arroz tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Eu não mexo nele, como diz o Delmas, em nenhuma parte. Fritei ele bem, veio com a água quente. E depois a gente solta o arroz, porque o arroz a gente nunca come de imediato. Perfeito. Tem que esperar um pouquinho pra soltar ele. Vamos ensinar a fazer a batata palha? O Renato faz isso muito bem. Primeiro, você faz muitas receitas muito bem, né? Eu adoro. Aí, aqui tem a batata palha. Ela tá bem fininha. Tá bem fininha. Foi no ralador normal. Quer dizer, aqui não tem batata palha nenhuma. Não, vai ficar. Só tem batata ralada. Não tem palha nenhuma, né? Não tem. Tem uma palha molhada aqui na água. Gente, às vezes eu fazia em duas etapas. Fritava num óleo menor, igual batata frita. Depois fritava num óleo mais quente. Mas essa dica de você lavar a batata até que a água fique transparente igual essa, você não precisa fazer duas frituras. Uma basta. Não tem problema. Agora eu vou dar uma secadinha bem boa nela. Vamos fazer fogo. Hoje hoje tá no dia do fogo. Eu pego aqui e dou outra receita mesmo. O que tem aqui? Cachaça. Cachaça, ó. Vamos fazer fogo. A Andréa deve estar aí. Andréa, bom dia pra você. Ó. A Andréa que é a nossa chefe aqui na RTV. Ó, falando em cachaça, semana que vem a Cidinha tá aqui, ó. Andréa, bom dia. Ó. Segunda-feira a Cidinha tá aqui também. Ai, verdade. Amadinho. É, então. Segunda-feira. Esteja aqui. Que trupe, hein? Legal, né? Amo. Mas aqui, ó. Aqui, agora a gente vai colocar. Espera esse fogo parar. Meia xícara de ketchup. Essa forma do estrogonofe, Rê, é a forma brasileira. É o nosso gostinho, né? Dizem que a mostarda foi incorporada na França, o ketchup nos Estados Unidos e o Brasil fez com os dois. Exato. E aí a gente tem aqui, ó, ketchup de meia a uma xícara também. Isso aí, dá um saborzinho já tão bom, você não precisa se preocupar com tempero, então é prático, né? Rê, mas poderia ser um molho de tomate aqui. Poderia ser um molho de tomate, poderia ser vários sachezinhos de ketchup que sobra ali na portinha da geladeira, sabe? Rê, aqui, ó, tem uma coisa interessante. O Dioguinho falou que tá linda a imagem, mas aqui, ó, tá linda mesmo. Esse fundinho de panela faz a diferença. Aqui entrou o molho inglês. Mas muito. Muito, né? A caramelização de qualquer alimento, né, antes de queimar, é espetacular, assim, dá outro sabor. Vou até colocar um pouquinho de água, ó, pra você que tá acompanhando a gente. Fê, isso daqui não é uma dica que você precisa usar sempre, mas, ó, aqui eu senti que precisa um pouquinho de água. Não, e a água é um alimento que alonga tão bem tudo e, às vezes, a gente pensa só no leite, no creme de leite e a água, às vezes, faz um papel melhor ainda do que os outros. Olha a panela aqui embaixo, ó, quando você vai lavar suas panelas, você vai limpar ela muito mais fácil. Outra coisa, todo esse sabor que tá no fundo, eu precisava tirar daqui. Com o creme de leite direto, ó, eu não ia tirar. Olha o meio da panela aqui, ó. Com só o creme de leite, Rê, você concorda? Exato, e sabe o que eu ia falar? Pra quem quiser servir só assim, já fica incrível. Desse jeitinho. Não é um estrogonofe, né? Um frango ao molho e tudo mais. Mas é delicioso, você tem razão. Delicioso, dá pra fazer. Você tem razão. Tem tudo em casa, não tem o creme de leite, não tem problema. Até porque, como diz a sua pupila, né, que aprendeu muita coisa com você, a Maria, ela fala assim, pai, o estrogonofe é a receita que mais inventaram coisas. Se eu quiser fazer com carne moída, eu posso fazer. Se eu quiser fazer de jeito que eu quiser, eu posso fazer, porque já inventaram tanta coisa mesmo. É, até de salsicha eu já vi. É, então. E é uma delícia de carne moída dela. Entra lá, né, Bruna? Aí. Eu vou te convidar. Entra, eduguedes.com.br. Você vai se... Letícia, presta atenção. A Letícia adora quando eu falo da Cinépolis. Então, presta atenção quantas receitas a gente tem em eduguedes.com.br. Dei estrogonofe. Você vai se surpreender. É versátil. É igual a Cinépolis, você vai se surpreender. Sabe o que eu lembrei rapidinho, que eu acho que a dica cabe bem aqui? Uma vez a gente fez estrogonofe misturando leite em pó com água, bem mais concentrado. Então, a gente fez um creme de leite com leite em pó e ficou incrível. Então, pra quem tenha sobrando aí e quiser fazer estrogonofe, pode fazer mais ou menos uma xícara de leite em pó pra um terço de xícara de água e fica muito gostoso. Renato, fez. Posso pegar esse gancho que vocês estão nesse momento do creme de leite e tirar a dúvida da Natalina, da Freguesia do O aqui em São Paulo, que perguntou se no lugar do creme de leite ela pode usar coalhada feita em casa. Olha, Natalina? Natalina. Natalina. E aí, Natalina? Tudo bem? Já tá antes do Natal. Então, é Natalina, não é? Que a gente chamava? Não era brincadeira? Só por curiosidade, onde o estrogonofe foi inventado, eles comem lá com coalhada e não com creme de leite e servem com batata assada e não com arroz. Então, a Natalina já tá... Ela já tá super internacional. Natalina, você tá mais atualizada que nós todos aqui. Você é internacional. Maravilhosa. Um beijo pra você. Obrigado pelo carinho da sua pergunta. A gente sempre tenta se divertir também com carinho aqui. Fica incrível. Pode fazer que fica sensacional. Pode fazer com iogurte também. Quem não quiser usar creme de leite, tá com a grana mais apertada, faz um creminho branco. Duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas xícaras de leite e um pouquinho de noz moscada. Uau. Eu fecho o olho que é só pra lembrar da receita. Não vem... Você dá uma psicografada nela, né? Ela vem. Uma puxada e vem. Aqui, um pouquinho de salsa, ó. E tá feito, ó. É isso. Aqui, tá feito. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta do intervalo, você vai aprender... Essa daí é a melhor batata do mundo? A melhor batata do mundo. Eu acredito no Renato. Não saia daí. Você vai aprender. Porque assim, tem batata restaurante frita em duas vezes. Sabe quem vai gostar dessa batata? Nosso querido amigo Olivardo. Ele tá querendo fazer uma batata diferente. Pra fazer aquele prato bacalhau abraço. É. Eu faço com essa batatinha também. Então fique atento. Na volta do intervalo, você vai aprender essa batata e a gente vai montar esse prato por menos de 30 reais. Fica com a gente até já. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está de volta, ó. É o seguinte, eu falei que era a melhor batata frita do mundo. O senhor não me decepciona. Espero que não. São anos de amizade. Exatamente. Uma coisa importante. A gente rala bem essa batata. Pode ser num ralo fino, num ralo médio. Você que vai decidir como você prefere. Aí, o que a gente vai fazer? Eu tô tirando um pouco de óleo, porque eu acho que esquentei um pouco demais, só por segurança. Então sempre menos da metade, pra ele não vazar e também já entra como uma dica boa, né? Por acaso, se acontecer algum acidente de pegar fogo na sua cozinha, no teu óleo e tal, usa... Fica menos, então. Usa a tampa. Então fica sempre com uma tampa do lado. Só lembramos que ralamos, colocamos na água, trocamos umas três vezes, depois a gente secou no pano ou no papel toalha. E agora entra aqui no óleo quente. Não coloca tudo de uma vez, pra não borbulhar tudo de uma vez. É, vai testando o seu óleo, a primeira é melhor só um pouquinho mesmo. E você pode tirar em alguns pontos. Ele mais clarinho, ele vai ficar crocante depois, mas eu gosto no ponto que a gente deixou na mesa, que tá entre clarinho e começa a ficar dourado. Ou seja, um pouquinho mais douradinho, ela fica mais crocante. E fica legal ver do jeito que tá borbulhando, isso daí serve pra qualquer fritura. O que tá borbulhando é a água que tem no alimento, as bolhas diminuem de tamanho, então você sabe que ele ficou sequinho, é o ponto tanto da sua batata... As bolhas diminuem, né? Exato. A sua fritura, o seu empanado, ele vai diminuindo, tá vendo? A água, a água do alimento só aguenta 100 graus. O óleo aqui tá 180, 200, ou seja, por isso que ela faz essas bolinhas e muitas vezes espirra na gente também. Outra coisa legal também de mostrar é que, por exemplo, esse fogão tem duas bocas, uma maior e uma central. Você vai fazer sempre na menor boca do seu fogão, porque senão esquenta muito as laterais e daí as laterais acabam dourando demais, e o meio não, mas acontece isso. Quando vai chegar, Renato? Ai, parece que tá chegando, viu? Parece que tá chegando, que ótimo. Eu escutei rumores ontem. Ó, enquanto estamos fritando ali, vou fazer duas coisas. Fê, se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar e vou ensinar todo mundo a arrumar o prato. Aqui o estrogonofe tá pronto. Quanto mais tempo você deixa na panela, mais consistente vai ficar a parte do molho do estrogonofe. Então, quanto mais tempo, mais consistente. Se você quiser mais suave, mais creme de leite, você pode colocar aqui. E pela sua carinha, eu sei que temos dúvida, então fique à vontade. Na verdade, eu separei uma foto maravilhosa da Nilda Santana, lá de Salvador, porque olha só, ela disse, hora do café, já pensando no estrogonofe. Ela não é boba nem nada. Pode comer no café da manhã o estrogonofe também, não é verdade? Pode, lógico que pode. Dependendo da hora que você acorda. Olha que querida. Nilda Santana, lá de Salvador. Edu, um beijo pra você, Nilda. Um beijo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo pra todo mundo aí na Bahia, ó. Então, ó, manda sua foto pra gente, hein? Coloca teu nome, dá onde você é, manda sua foto assistindo o programa e coloca você na foto também, faz uma selfie com a gente de fundo, né, Edu? Lógico. Aqui, ó, Fê, eu já vou colocar essa melhor batata do mundo do Renato aqui por cima. Aqui já tá ficando no ponto, olha que rapidinho e olha que bonita que ela vai ficando. Perfeito. E, ó, você pode arrumar o estrogonofe já com a batata também. É uma forma de você arrumar na travessa, ó. E essa que você tá arrumando aí, Edu, eu ralei no ralo fino, tá? Que também dá super certo. Ela tá bem fininho. E é, obviamente, que fica pronta mais rápido, né? E aí, o que que acontece? O que o Ren falou, você não precisa fritar em duas vezes. Muitos restaurantes usam isso como truque. Você frita uma vez, numa temperatura de óleo mais baixa, pra ela cozinhar, também, entre aspas. E depois, na hora de servir, dá uma fritada no óleo bem quente. Ó, então aqui já tem um prato que a gente pode colocar aqui. Você tá acompanhando pratos, os dois, por 48 reais. O estrogonofe, mais a sobremesa, que você vai aprender daqui a pouquinho. Ó, aqui tá pronto. Aqui a parte, ó o nosso arroz. Agora o arroz a gente solta ele. O pessoal da Polishop vai ficar feliz da vida, ó. Ele solta bonitinho, olha. Se você não sabe fazer arroz, essa panela é a panela certa pra você. Olha aqui, acho que o Demas deve estar orgulhoso disso da gente. Ah, tá, de você, né? Se bem que você colocou água aqui, né? Ele tá semi-orgulhoso. O quê? Ele tá semi-orgulhoso. Ah, é verdade. Eu coloquei água e não foi caldo. Mas é que era pra entrar no orçamento, Demas. Tá tudo certo. Não, mas tudo bem. Não vai ficar chateado. E outra coisa, você dá uma mexidinha ali no arroz, que eu vi. Não, agora a gente solta no final. Não mexa no arroz. Exatamente. É brincadeira, Renato. Não precisa se justificar, não. Eu tô brincando com você. E o Renato, acho que... Tô de brincadeira com você, garoto. É que é parte da família portuguesa que eu sou literal. Fica sossegado. Beijo pra todos os portugueses. Esse arroz, vocês querem com alguma coisa em cima? Tipo um verdinho, alguma coisa? Ou tá bom assim? Ah, e um pó de salsinha. Vamos pôr um pó de salsinha aqui por cima? Uma pimenta calabresa. Ó. Um pozinho de salsinha, ó. Ó. A gente precisa ensinar a fazer, né, esse povo? Vamos. Esse daqui é legal, né? Fininho. Eu vou fazer um pratinho pra você, tá? Por favor. Um microprato pra você. Porque depois tem a sobremesa também. Sim, inclusive já estão chegando dúvidas sobre a sobremesa, hein? Aí a gente, as pessoas são um pouco, como é que eu vou dizer? Ansiosas. Ansiosas eu não diria, mas com muita vontade, sabe? De comer doce. Eu sou, confesso que eu sou mais do salgado, viu? Mas tem muita gente que é... A maioria, né? Vidrada no doce. Nossa, do doce. Vamos começar a fazer o doce enquanto a gente tá aqui separando. O Renato tá fazendo a batatinha ali. Eu já vou fazer teu prato, tá? Não esqueci, não. Então, eu vou fazer, se tiver um arinho pequeno... Deixa eu ver, deixa eu pensar. Vamos fazer ele informado. Pra Fernandinha. Eu sei, Fernandinha. Eu vou fazer um prato diferente pra você, ó. Vai ficar lindo. Ó. E coloca a batata para em cima do arroz, assim. Calma que eu vou fazer diferente pra Fernandinha, ó. Ela vai entender. Deixa eu ver. Ó. Fê, vou montar um prato diferente pra você, só pra dar ideia pessoal em casa. Ó, que legal. A gente não tem uma quantidade muito grande dos alimentos, tá? Então, a gente, lógico, priorizou o prato que a gente fez ali. E pra você, a gente ia fazer uma provinha. Já tem algum menor que esse, Rê? Eu posso servir... Vou fazer diferente. Eu vou pôr a cumbuca ou estrogonofe. Pode ser um pequenininho. Pode ser... Esse daí, ó. Que você tá. Aquele ali, ó. Esse? É isso. Vou colocar o arroz no potinho, porque depois você pode mudar também, tá? Ó, você que tem alguma dúvida, pode mandar pra gente. Isso. E a gente agradece demais a presença da Fernandinha aqui, que é uma... Vou lembrar o WhatsApp, então, Du. Já que você levantou, eu corto. Manda pra gente com o seu nome, de onde você é, todas as suas dúvidas que eu repasso pros chefes. 11-994-65-24-23. Manda. Deixa comigo que eu passo pra eles. Ó, eu vou fazer diferente pra você. Vou fazer esse aqui. Aí eu vou colocar o estrogonofe aqui, ó. O que você acha de eu colocar o estrogonofe ali só pra desenformar depois, Rê? Ah, bonito. Ele vai, pelo menos, fazer uma forminha boa, ó. O que você acha? Acho muito bom. Ó, diferente. Ó, já coloquei um... Aqui? Um salzinho na batata, que dá pra ver só aqui, que tá super crocante. Ó. Ó, Fê, vou arrumar o teu prato de um jeito diferente, tá? Ó, vamos ver se é a prova. Foi aqui. É bom que a gente aprende também o empratamento, porque nisso eu sou ruim. Não, mas não tem ruim ou bom. Não fica feio. Não, mas é só ajeitar, ó. Só pra ficar redondinho aqui, ó. A batatinha? Aí a batatinha, vamos colocar aqui um negócio de lado. Uma altura, assim, que fica bonito. Uma alturinha aqui, ó. Pronto. Ah, que bonito, hein? E como... Ó, e aqui um verdinho por cima de tudo, ó. Pronto. Esse é o teu prato, Fê. Você gosta de uma pimentinha? Pimentinha? É. Adoro. Adoro. Pimenta biquinho, vamos fazer pra dar uma cor aqui. Hum, boa. Que prato lindo. Meus dedinhos estão com um pouquinho de salsinha, mas tudo bem, ó. Pronto. Aí, se você quiser dar um brilho nele, você pode até colocar um azeitinho. Ó, falta uma coisinha aqui, ó. Vamos dar uma alturinha aqui também, ó. Pronto. Ó. Olha. Que bonito. Ficou diferente, não ficou, não? Ficou bem legal. Vamos, azeite? Aqueles que não param. Uma vez a gente fez uma matéria de tatuagem, que a pessoa fez uma tatuagem, daí com o nome da namorada, aí trocou de namorada, pôs outra... Há muitos anos atrás. Daí foi fazendo e tal, ficou o braço inteiro tatuado. Aí, precisa tomar cuidado com o prato, pra não fazer isso. Mas, ó, só pra dar um brilho, ó. Pronto. Pronto, ó aí. Ó. Deixa eu até pôr o óculos pra ver melhor. Vou trocar. Gostou, Fezinha? Ó. Eu gostei muito, eu estou calivando. Tá pesado esse prato, hein? Segura esse aqui. Obrigado. Por gentileza. Obrigada. Ó, separa tudo que a gente já vai... Vai pro doce daqui a pouco, né? Ó, vou pôr meu óculos da Ferrati aqui, ó. Um beijo pra todo mundo da Ferrati. Fábio, um beijo pra você. E agora nós vamos fazer uma ultra sobremesa, ó. Exatamente. Fernandinha, se prepare. Renato. Diga lá. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer com quatro bananas. Tá boa pra banana? Tá boa. Você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia também. Ó, vamos lá? Vamos lá. Começando falando com a banana. Quanto mais madura tiver, melhor vai ficar o seu doce. Então é legal, até porque se você for comprar na feira, geralmente eles vendem essas mais baratas, caso você queira fazer essa sobremesa hoje. Enquanto ela tá mais pintadinha, ela tá mais no ponto pra fazer sobremesa. Aqui a gente tá usando a nanica. Pode deixar ela bem quente aí, Rê, por favor? Claro. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Clebão, você dá uma olhada no meu retorno aí. Retorno! Quero retorno! Ó! Quem que era do Tim Maia, né, que fazia? Eu tô sem retorno. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui as bananinhas. E aí a gente pode colocar a manteiga aí ou a margarina, Rê. Exato. Dá pra fazer com os dois. Dá sim. Aqui a gente tá com a margarina. E é uma partezinha facinho de fazer, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade em fazer caramelo, mas daqui não parte de uma base de caramelo. O caramelo vai fazer naturalmente aqui depois. Perfeito. Então não vai queimar nada não. Obrigado pelo carinho da sua audiência e pela companhia. Fê, tem alguma dúvida aí? Tem sim. Já começaram, na verdade, a saber sobre substituições. Isso é muito importante, né? Porque às vezes não tem banana em casa, tem outra fruta, só que tem fruta que solta água. Então a Tânia de São José dos Campos quer saber qual a melhor fruta pra substituir a banana nesse doce. Por exemplo, se ela fosse fazer um doce, Rê, qual fruta você acha que fica legal? Abacaxi com certeza, assim. Na minha opinião, abacaxi fica tudo de bom, assim, nessa sobremesa igualzinha. É bom também, a maçã dá pra fazer, pera também dá pra fazer, morango, fica bem bom. As frutas em caldas você consegue fazer também, aí você pode usar a própria calda do alimento aqui. Então fica muito bom. A chacinha já. Vamos colocar aqui um pouco de açúcar antes pra dar uma caramelizada, pode ser? Um pouquinho de açúcar, ó. Você que tá acompanhando a gente, meia xícara de açúcar basta pra essas bananinhas, ó. E aqui, deixamos. A parte, a gente vai fazer um creme. Vamos aquecendo o leite? Vamos. Ó, você que tá acompanhando a gente, doce de banana. A gente se comprometeu com menos de 50 reais, ou seja, 48 reais, a gente fez o cálculo aqui pra São Paulo e onde a gente compra os ingredientes. Doce de banana deu 18 reais, isso custa dos ingredientes. Lembrando que se você vai vender a receita, não é só dobrar, porque você tem outros custos. Aqui a gente tá falando só, não é o face venda, o face venda é amanhã. Então você que gosta do face venda, você não pode perder o face venda amanhã, certo? Eu ia falar pra pessoal tomar, assim, prestar bem atenção nesse creme, porque ele é base de pavê, de tortinha de morango, aquelas de padaria, de recheio de sonho. Pra muita coisa serve, ele é bem econômico. E é econômico. Aqui a gente coloca duas xícaras de leite. Exato, com a baunilha. E a gente aquece ali. Você colocou uma colher mais ou menos de sopa. Exato. Se fosse a Maria, minha filha, quanto que ela colocaria? Pode colocar meio potinho, brincadeira, né? É, por aí, por aí. E aqui você pode colocar outros aromáticos, tá? Você pode colocar uma casca de laranja, pode colocar um pedacinho de anis, um pau de canela, daí vai mudar o sabor do seu creme. Aqui, você pode calcular de 3 quartos de xícara a uma xícara das de chá de açúcar, que a gente tem aqui. Ó a bananinha, como ela vai ficando bonita, ó. E aí, a gente vai bater com as gemas. Exato. Só pra você de casa entender, a gente não pode misturar direto lá, pra não cozinhar e virar um semi-omelete, né? Exato. Um omelete doce, a gente não quer isso, a gente vai fazer um processo que chama temperagem. A gente vai elevar aos poucos a temperatura da gema com o açúcar e um pouquinho da farinha, depois voltar tudo isso pra panela e dar o pão, também facinho de fazer. Tá bonita essa imagem aí que vocês estão vendo, hein? Quero a imagem do helicóptero aqui, por favor, ó. Vamos ver a imagem do helicóptero. Cuidado com a gru, hein? Eu não quero dar prejuízo. Ô, Dioguinho, a Andréia tá aí, porque eu vou colocar fogo. Eu só vou pôr fogo se ela estiver aí. Se ela estiver com a televisão ligada na sala dela, eu vou colocar. Recua aí, Renato. Vou pra cá. Ó, recua. Aí foi, hein? Isso é bonito, hein? Essa cachaça. Olha as imagens, ó. As imagens do fogo, olha aí, ó. Aliás, chegaram muitas dúvidas aqui, eu vou fazer um geralzão sobre qual é o melhor álcool pra se utilizar na hora de flambar. Cachaça. Cachaça. É que eu olho pra você, eu vejo você, aquela menina que eu conheci. Mas eu tomo cachaça também. Você não pode, você é menor de idade. Você não pode. É uma menor de idade, aos 40. É uma tia. Olha lá. É o seguinte. É brincadeira, Fê. Você sabe que eu tenho um mau carinho. Claro. Por isso que a gente pode brincar, né? É o seguinte. Pode ser cachaça, pode ser conhaque, pode ser rum. Rum fica muito bom. Até coloquei minha cabeça aqui pra frente pra falar. Aí, por exemplo, tem alguns licores que a gente... Alguns licores. Ó, eu vou chegar aí perto só pra você sentir a diferença, ó. Ó o aroma que fica. E pra criança, agora falando sério, o álcool vai embora. Então não tem problema. É verdade. Não tem problema. Mas é uma mistura de odores que vem dessa panela? Não, e essa tortinha fica maravilhosa, certo? Ela fica muito boa e não tem desperdício nenhum que a gente ainda vai fazer um merengão ali por cima pra fazer a cobertura dela. Ó, aí é só bater. Bate bem. Exato. Mas agora a gente pode colocar uma conchinha de leite pra, na sequência, adicionar a farinha. Mas só um pouquinho mesmo. O que que acontece, ó? Coloca pouquinho pra gema não cozinhar e não para de mexer ali, ó. Isso. Por quê? Preste atenção. Se você pegar e jogar aqui dentro, vai virar um omeletão doce, hein? Exato. E assim não tem erro, gente. É só... Agora, acho que só mais um. Não, pra eu colocar a farinha. Eu sei. Tô brincando com você, Renato. Eu adoro... Você não sabe como é que é? Quais são as coisas? Vou desligar o fogo aqui, ó. Olha isso daqui. Meu Deus, tá uma delícia isso daqui, hein? Nossa, só isso daí, um sorveteinho. Agora tem uma coisa, você de casa, ó. Você quer com uns pedacinhos íntegros assim, mas molinhos, ou você quer sem pedacinho? Porque eu posso... Vou ensinar só um truque, vai. Quem... Só hoje pra... Vou ensinar um truque a mais. Tá bom, já ensino já, ó. Foi dois minutinhos eu sair daqui, eu vi duas coisas. Para tudo, presta atenção todo mundo. Vocês estão vendo aí? Dioguinho, tá vendo? Gabi, tá vendo? Olha lá. Pode... Larga o teu telefone um pouquinho. Conta aí o que aconteceu, fala aí. Eu tava tão compenetrado fazendo o creme aqui, que eu já adicionei o amido. E aqui a gente gosta de mostrar sempre todo o passo pra você. Mas eu deixei uma colher de sopa rasa pra mostrar que é assim. Agora a gente aumenta o amido. É, acontece. Eu vou colocar todo o leite no bowl e depois eu vou voltar esse bowl, o conteúdo dele, pra panela, tá? Ó. Aí aqui, ó. Deixa eu te ensinar um truque também, ó. Aqui, Fê, dá uma olhada que legal. Tá se formando um caramelo no fundo da panela e fica com um sabor incrível. Dá banana junto. A licença aqui. E pra soltar esse caramelo, você pode colocar um pouquinho de água aqui, ó. E aí, ó. Olha que delícia isso daqui. Primeiro que você não vai gastar dinheiro pra lavar a panela depois, né? Porque ela vai ficar... Exatamente. Caramelado é mais difícil de lavar. Então, se você quer que a banana fique em pedacinhos menores, é só deixar mais tempo aqui, que não tem erro, tá? Exato. Pode eu deixar mais um tempinho aqui? Vamos? Vamos. Perfeito, ó. Aí você já vai aprender esse truque da montagem. Você segura um pouquinho? Seguro. Daqui a pouco eu termino esse, tá? Presta atenção. Então, você já pode começar a bater, então, o... Ah, as claras. As claras. Ó, é só bater as claras. Então, só pensando que aqui foram três gemas. Aqui eu tenho três claras, vou bater em neve e depois eu mostro que horas que coloco o açúcar, que não é de imediato não, tá bom? É. E o Renato, só pra explicar. Quando ele explica, assim, três claras, três gemas, ele tá explicando que pode acontecer, porque tem os ovos duplos. Exato. Né? Com duas gemas. Então, não é o caso. Três claras, três gemas, ele vai bater as três claras. Eu tô em dúvida se, por exemplo, a gente pode fazer aquela receita do stick de frango ou um wrap de frango pra Cinépolis. Eu vou fazer com o maior carinho aqui na televisão, que eles merecem. O pessoal da Cinépolis é parceiro meu, da RedeTV também. A receita que a Cinépolis tiver, que a gente vai escolher junto, a gente vai fazer aqui. Ah, muito bom. Perfeito. Ah, eu fiquei perdido agora. Fala aí. Não, calma. Ó. Daqui, ó. Agora eu preciso colocar esse leite aqui no bowl e depois eu vou voltar isso daqui aqui pra... O leite você coloca aqui pra misturar. Exato. O leite tá morno nessa altura do campeonato. E a gente tá fazendo um creminho, ó. Exato. E daí nessa mesma panela, com esse fundinho mesmo, que já tá com arominha de baunilha, que é importante pra tirar aquele cheiro do ovo. Perfeito. A gente vai voltar ele aqui pra panela pra chegar no ponto. É só cozinhar o amido, é rapidinho, sabe? Olha o aroma que tá aqui, Fê. Tá sentindo? Nossa, espetacular. Deixa eu tirar uma dúvida da minha xará. A Fernanda, de São Paulo, ela quer saber se ela pode substituir o açúcar por adoçante culinário. Pode. Se isso interfere na receita. Ela pode, ela tem que usar o adoçante de forno e fogão. Perfeito. Sempre que ela for usar o adoçante de forno e fogão, sempre ela vai usar no volume. O adoçante é bem levinho, então tem que usar pelo volume. E aproveitando já essa dica, a gente quer a linha de volta logo aqui, tá bom? Um beijo pro Marcelo, pro Pedro. Pedro, vamos lá, ó. Tá vendo? Tem dúvida de adoçante. Então a gente aproveita pra tirar a dúvida e já chama os nossos patrocinadores, não é? É isso. É assim. Ó, aqui a gente vai misturar e vai engrossar. Você tá aprendendo a fazer uma receita de doce maravilhosa, de banana, por menos de 20 reais. Custa 18 reais. Preço dos ingredientes pra São Paulo. Se for pensar que é banana, açúcar, ovo, leite e amido de milho, que você faz uma sobremesa tão bacana quanto essa. Toda terça-feira, a gente aqui na RedeTV vai fazer receitas de doce, de salgado, pra você que tá com a grana curta, mas pra você que não tá também, porque todos os pratos têm qualidade. E fazer um prato pra família, por exemplo aqui, o prato inteiro, o arroz, o estrogonofe, a batata, mais a sobremesa, menos de 50 reais. Você consegue fazer seis porções. Agora, cuidado. Se seu marido come logo uns três, quatro pratos, não vai depois brigar com a gente, ah, não deu pra seis pessoas. São seis porções. Isso é o que você me falou hoje de manhã, seis porções não são seis pessoas e você tem toda a razão. Continuamos aqui no merengue? Continuamos. Vamos só mostrar aqui, ó. Claro. Presta muita atenção. A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, aqui, bateu. Bateu, tá em neve. Tá em neve, ó. Só que ainda não tá o merengue, ele vai virar. Ele vai virar o merengue como? Colocando açúcar. Colocando açúcar de colher em colher de sopa. Nós vamos colocar... Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa ou não? Ó, nós vamos colocar de colher de sopa em colher de sopa. Vocês me matam de rímel. Um quase atropelou o outro aqui. Vai, parte. Pode vir, pode vir. Olha lá. Cruzou na frente e vai. Eles são rápidos aqui, meu. Pode indo? Pode indo. E aqui a gente vai bater no intervalo. Fica com a gente. Até já. Ó, a gente vai pro intervalo com essa imagem. Olha a imagem aí, ó. Aqui vocês são craques, meu. Pode passar pela frente. Eu tô de volta aqui, ó. A gente tá de volta. Eu, a Fernanda e o Renato. Tô com o Top Casa Desengordurante. Eu dei uma limpada aqui na cozinha. O pessoal dá risada porque é real, viu, Fê? Lá no TV Fama, se você for falar de mim, fala, meu, Edu, limpa a casa, ó. Limpa a casa mesmo. Tira a gordura. É, né, gente? E esse produto aqui é incrível. Muito bom. Depois eu vou mandar pra você testar também. Você vai ver como a gente faz a montagem do toste de banana com creme de baunilha. Boa. Primeiro, aqui numa... Pode que você tiver uma travessa, tal, que possa ir ao forno. É interessante. Eu vou colocar a banana pra cá, ó. E aí, essa banana caramelada pode ir no fundo, ó. Ó que maravilha. Aí você vai espalhar ela aqui, ó. Então, embaixo, uma camada da banana, ó. Aí, por cima. Olha esse caramelo, você não perde. Fê, eu sei que você gosta de doce. Esse caramelo tem sabor de banana, você acredita? Que delícia. Ó. Cuidado só. Ele ficou um tempão ali, né? É, ele não tá quente, mas só toma cuidado. Dá uma experimentadinha. Aí aqui, Rê. Diga. Olha o creme. Aqui por cima vai o creme, ó. Vai o creme. Mas é bom... Esse aqui pra um dia a gente fazer um face-venda. Amanhã vai ter face-venda. O que que tem amanhã? Bolo de pote. Bolo de pote. Nossa. Sensacional. Amanhã tem bolo de pote no face-venda, você não pode perder. Toda terça-feira, um prato e uma sobremesa por menos de 50 reais. Pra família. Tá? Esse é o nosso desafio. E aqui, ó, colocamos esse creme. É gostoso esse creminho também. Você sabe, meninos, a Maria Cristina de Piedade mandou uma curiosidade, na verdade, aqui pra gente. Ela diz que essa sobremesa lá na cidade dela se chama Chico Balanceado. Exatamente. É... Ah, eu até esqueci de comentar. Olha aí! Tava falando com o Diogo. Chico Balanceado. Chico Balanceado. Realmente é bem famosinha essa receita. Famosinha? Famosinha é... Confesso que é a primeira vez que eu ouço. Jeito de falar. É incrível. É boa, hein? Dá pra fazer pra vender também, marmitinha, em copinho, como vocês vão aprender amanhã no face-venda. É muito, muito boa mesmo. Esse creminho é bom, hein? Dá pra fazer receitas mil. Vamos fazer o seguinte. Olha o merengue. Vamos colocar aqui rápido. Agora que eu tô aqui comendo e me distraí. Ó, aqui a gente vai colocar esse merengue aqui em cima... E pôr no forno. E vai pôr no forno. Na volta do intervalo, a gente vai tirar ele pra você. Olha o merengue. Olha como ele tá bom. Vem cá, Renato. Vem cá. Vem cá. Olha aqui. Olha aqui, Renato. Olha, Renato. Olha como o merengue é bom. Eu quero pegar um pedaço. Não, velha aí. Deixa aqui. A gente vai pro intervalo. Olha que demais. Vai só pro forno. Até já. E a gente tá de volta. Obrigado pela sua companhia. Já vamos tirar aqui do forno. A gente colocou aqui, ó. Já começou. Tá começando a dourar. Vamos falar mais... Tem mais um tempinho? Vamos falar. Pode mostrar o que você tem pra mostrar? Olha, eu quero mostrar, na verdade, que a gente tá sendo visto lá em Portugal. Que legal. Edu, ok, ok. Você foi visto. Ok, ok. Fui visto em Portugal. Em Portugal. Em Portugal, exatamente. A Aline de Portugal, ela quer saber se esse creme que vocês utilizaram pra fazer essa receita pode rechear um pão. Olha que delícia. Um pão doce. Eu ia falar da Bola de Berlim. Que é o sonho português. Lembra um sonho, né? Exato. Dá pra fazer sim. Dá e fica ótimo. A gente faz com pouco açúcar, né? Mas pode colocar mais açúcar, inclusive. Certo. Agora, ó. Só dê esse tempinho aqui pra gente ver. Olha que demais. Ela começou a dourar em cima. Precisa um pouquinho mais de tempo? Precisa. Mas tá bonito, hein? Meu Deus, que bonito. É o que a gente fez agora, ó. Olha isso. De casa, siga o Renato nas redes sociais, arroba Chef Renato Piz. Obrigado. Siga a Fê, arroba Fê. Siqueiroli com dois L's. Siga o Edu Guedes, que sou eu mesmo, arroba Edu Guedes Oficial e arroba Fica com a gente. Lá tem todas as receitas. Agora, nós vamos finalizar o prato. Vai assim. Vai assim. Vai assim, não tem problema. Por menos de... Feliz, com menos de... Olha. Com menos de 50 reais, foi até fogo aqui, ó. Por menos de 50 reais, nós fizemos esses dois pratos. Pronto. Foi. Assopra. Parabéns. Foi. Aê, olha só. Por menos de 50 reais, a gente fez esses dois pratos. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem muito mais. Fê, obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua amizade. Renato, muito obrigado. Obrigado. A você de casa, fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã tem o Fáce Venda. Bolo de pote, tá incrível. Bolo de pote, você não pode perder. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.